Olá, pessoal! Aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. Nesse vídeo, eu vim falar para vocês sobre a prova de proficiência do IFTM, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Mas, antes de tudo, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Proficiência Tal. Se você procura uma proficiência, se você procura conhecer uma proficiência de uma universidade específica, você pode procurar aqui na playlist se eu já falei sobre ela. Se não, você pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão. A prova de proficiência do IFTM, diferente da maioria das quais eu falo aqui no canal, será presencial. Algumas universidades já estão oferecendo provas de proficiência presenciais, como é o caso da UFRN e também da Universidade de Caxias do Sul. O IFTM vai oferecer três idiomas, sendo eles inglês, espanhol e francês. As inscrições custam R$ 49,90. As inscrições iniciaram dia 3 de março e vão até o dia 30 deste mês. As provas serão aplicadas dia 14 de maio. E nessa prova, como em muitas outras, é autorizado o uso do dicionário bilíngue. Também vou deixar aqui nos cards a sugestão de dicionários para vocês. Então, todos os links que eu for falando estarão juntos em um link só, que é o link do meu blog, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, como sempre, vamos dar uma olhadinha primeiro no edital e depois passamos para as provas. Assim que você abrir o edital, você vai ver os campi do IFTM em que serão ofertadas as provas, certo? E tem aqui todos os contatos de e-mail e os horários também. Aqui tem a data do exame, 14 de maio, certo? E outra coisa, essa prova é dividida por área. Então, você precisa escolher sua área, certo? Quando for fazer a inscrição. Aqui está falando quantos pontos, são 100 pontos ou 10, né? E você será aprovado com 6, 60 ou superior. Mas uma observação aqui, gente. Você precisa olhar o edital do programa, do mestrado ou do doutorado que você vai tentar. Porque nele vai ter dizendo a nota mínima que é aceita, certo? Então, é bom você se basear por ele. Aqui fala um pouco do exame, né? Que ele é elaborado a partir de textos autênticos, extraídos de livros, periódicos disponíveis em bases eletrônicas, em formato impresso disponível em bibliotecas. E vai conter cinco questões discursivas, ou seja, são questões abertas em que você vai precisar escrever, certo? E as áreas do conhecimento, engenharia e ciências exatas da terra, ciências biológicas, da saúde, agrárias, ciências sociais aplicadas, artes, humanas, letras e linguística. Então, pode usar o dicionário impresso, nada de dicionário eletrônico, certo? Dicionário impresso é aquele que você vai comprar e vai levar, certo? Você não vai poder usar um dicionário que está no seu celular, um aplicativo ou nada disso. E a duração máxima da prova é de três horas. Um tempo ok para fazer uma prova, tá, gente? Um tempo bom. Aqui no fim tem um pequeno calendário das atividades. Eu sugiro que vocês prestem atenção, certo? Então, é isso. Resumindo, esse é o edital. E agora vamos dar uma olhadinha nas provas. Vocês vão encontrar provas anteriores aqui, ó, nesse site. No site do IFTM, né? Eu vou deixar também aqui o link. Como vocês podem ver, eles disponibilizam muitas provas. Olha só de inglês como tem. 2021, 20, 19, 18, vários de 2018 e até de anos anteriores, tá? Eu vou passar para vocês as provas mais recentes, certo? Então, aqui, como o próprio edital já diz, certo? Vocês terão três horas para fazer a prova. Poderão usar dicionários impressos, certo? E a prova contém cinco questões subjetivas. Aqui tem algumas instruções. As provas são bem parecidas, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês essa aqui de letras e linguística da minha área. E olha só, são o formato da prova é igual, certo? De todas as áreas. Cinco questões. Primeiro, instruções. Depois vocês vão ver o título, certo? Com as perguntas. E depois o texto. Olha só, gente. Primeiro as questões, como vocês estão vendo. Questão 2, 3, 4 e 5. E depois vocês vão ver o texto. Esse é um artigo. Olha, tem o abstract, tradução e mais algumas coisitas. Esse é um texto bem grandinho. Então, pessoal, como vocês podem ver, são artigos. Olha só. Aqui também, ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Olha só. Tem o abstract. Aqui também letras tem o abstract. Aqui, engenharia e ciências exatas da terra. Também a gente vai encontrar. Só essa de ciências da saúde, biológicas e agrárias. Que é um pouco diferente em relação ao texto, certo? É um texto mais simples, como vocês podem ver aqui. Está falando sobre o Covid, enfim, outras coisas relacionadas a isso. É um texto... Não é um texto muito grande. É porque ele está bem espalhado. E tem imagens e tudo mais. Não é um texto muito grande. Mas, de resto, são todos artigos e textos bem grandinhos, certo? Em torno aí de 10 a 13 páginas. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, são artigos grandinhos, né? Das provas. Tem 10 páginas, mais ou menos. Só o de ciências da saúde, biológicas e agrárias, que é um pouco diferente. De resto, são textos bem grandes. O que eu sugiro para vocês, não se desesperem, porque o texto é grande, tá? Leiam o título, vão direto para as questões e aí você volta para o texto calmamente procurando, certo? Não se desesperem, porque assim, se você for ler o texto todo, mesmo sendo uma prova de 3 horas, não vai ser suficiente para você ler esse texto todo e compreender. Porque não é só ler. Você precisa compreender também. Então, pratiquem bastante essa estratégia de scanning, que é essa que você vai primeiro para as perguntas e depois volta para o texto procurando. Então, pessoal, recapitulando, as inscrições vão até o dia 30 de março, custam R$ 49,90 e é uma prova presencial. Já que é uma prova presencial, você pode também usar lápis e grifar e tudo mais. Isso ajuda na hora da leitura, certo? Vocês podem marcar os cognatos, as palavras cognatas, para aquilo ali te ajudar na hora da compreensão. Façam anotações no texto, façam resumos dos parágrafos. Se você quiser se preparar para essa prova, tem um curso que vai te ajudar. É o Proficiência Descomplicada. Eu vou deixar aqui um link para você conhecer mais ele. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. E deixar teu like aqui também no vídeo. Eu espero te ver no próximo vídeo e até lá. Tchau!